E a decisão é jogo importantíssimo, vale vaga nas quartas da Libertadores. Soteudo, ele tá concentrado. E esperamos que não seja só ele, sim um time inteiro. A gente vai encarar aí o Libertar do Paraguai. Primeiro jogo na Fonte Nova, deu mole, né? A gente acabou empatando em 0x0, agora temos que vencer fora de casa. Episódio hoje, bebê. Além desse jogo, tem o Galo no último jogo do primeiro turno. Depois voltando, já começando no segundo contra o Corinthians. Tamo em busca de grana, vamos vendendo e reformulando o time. Realmente o elenco tá limitadíssimo, poucos reservas. A gente precisa urgentemente buscar mais. Trouxemos o Deivinho aí pra centroavante, reserva do Yuri. Temos o Bruno Henrique pra esquerda, o Juba pra jogar de lateral. Temos na direita o Biel. Temos um lateral direito também, temos dois zagueiros no meio. A gente só tem o Jean Lucas voltando pro time agora, aliás, já colocando ele. E o Caule ali tem o reserva, o Renato Augusto. O Cittadini não tem ninguém não, mano. Tem que buscar mais um meio campista. Só que só temos 21 milhões, né? E o orçamento ali de 83. Vai ser complicadíssimo. Não adianta vender mais ninguém, porque senão não vai ter ninguém. E tá maneiro demais o estádio deles, estádio Doutor Nicolas Leons. Vamos encarar aí, vocês já percebeu, né? Tem sim, mano. Todos os estádios de Série A, Série B, times da Série C também. Alguns tem estádios Série D. Times sul-americanos, como tá aí o estádio do Libertar. Tem times europeus, obviamente. São quase mil estádios no patch Goggles, que é o que a gente utiliza pra gravar essa série. E se você quiser adquirir o patch ou nem tem o patch, também tem a opção de ter o patch junto. Tem o link aqui, ó, na descrição. Vale lembrar que esse patch é exclusivo de PC. Mas pra quem tem um Playstation 4 ou Playstation 5, tem a opção do Option Pile. Que também atualiza tudo na medida possível que o console suporta. Desde o time todo, transferências atualizadas, novos uniformes e mais detalhes. Dá uma conferida, tem o Option Pile pra PES 2020 e também pra PES 2021. Vem de voador aí no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aí no YouTube. Obviamente, se você virar membro agora, vai ter acesso antecipado a todos os novos episódios dessa série do Rumo do Garoto Neumar e de tudo que rola nesse canal. Autorizou, hein, papai? Bola rolando pra cima do Libertar. E vamos lá então. Tem jogada aí dos paraguaios chegando. O Libertar vai pra ponta. Marcação do Bahia com o Marcelo. Quase tomou um canetão, hein, véi? Mas deu bom que vai da liga nesse contra-ataque. Cittadini dispara, tem o Yuri pedindo, tem o Soteudo sozinho na ponta esquerda. Soteudinho recebe a ameaça, vai pra cima, encara, olha ali pra trás. Cara, tentei rolar pro Cittadini. Defesa tira mal, Jean Lucas recupera. Soteudo pede a Cittadini, toca a bola pro Yuri, vai girar pra carimbar. Dois travando. Tá maneiro esse jogo aí, os dois times vão atacar bastante. Os paraguaios por estarem jogando em casa. E a gente, obviamente, por não querer ir pra disputa de pênaltis. Bola de graça no Jean. Tocou, hein? Já chegou no miteiro. Adianta essa pro Soteudo. Camisa 7 dominou. Tentou girar, mas dá nada, hein? Marcação ficou em cima. Aí a bola vai chegar pro Soteudo. Tá muito maneiro esse início. Os paraguaios marcam forte. Mas a gente consegue achar alguns passes importantes. Marcação não pode dar mole. Isso mesmo. Cuesta afasta. Caule já domina. Adiantou pro Soteudo. Aí tá dominando também o Yuri. Vamos tentar a inversão. Nem adianta forçar ali, né? Melhor tocar no Yuri mesmo. Ele já olha a frente. Rolou pro Soteudo. Encosta ali o Marcelo. Marcação paraguaia agora bem fechadinha. Marcelo deixou no chão. Que isso, Marcelo. Bola pro Soteudo. A primeira boa chance do Bahia. Pra mostrar que o nosso lado esquerdo, cara, com o Marcelo e o Soteudo, realmente tá muito forte. Tá forte demais. Já tem mais Bahia. Bola do Caule pro Gilberto. Adiantou. Boa ali no peito do Everton Ribeiro. Botou no chão. Olhou pro gol. Soltou a pedrada. Marcação desvia. E temos escanteio. Ah, se essa bola não saísse. Ia dar gol contra. Everton Ribeiro na batida. Preparou. Mandou pro Soteudo. Ah, tá de sacanagem, né? Tantos caras na área mandar pro mais baixinho deles. Marcelo rola. Ela não chega. Vai Jean Lucas. Escora mais atrás. Vai dominando a posse de bola até agora o Bahia. Mas aí não pode, velho. Não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Olha só o drama. Olha só o drama. Salvou, Rossi. Salvou, cara. A gente saiu no momento certo. Mas olha só a parada. O Joaquim deu um vacilo ali. A gente deu um vacilo com ele. Quase, quase dá o gol de graça pros paraguaios. Que já cobraram ali, ó. Bola curta, hein. Estão tentando chegar de frente. Marcação com o Soteudo. Fecha ali. Os paraguaios têm uma certa categoria? Eu acho que não, mano. Aparentemente os caras não têm muita habilidade. Não. Jogam mais na raça do que qualquer outra coisa. E isso aí é bom pra gente. Vai ganhando essa Miteiro. Já limpou pro Yuri. Tem o Soteudo chegando junto. Espera. Toca, Yuri. Faltando os caras abrirem mais, né. Deu pra ver aí que o nosso ataque ficou muito fechado. Os três atacantes. E aí a conversa, hein. Goleirão do Libertar mandando o papo reto pros jogadores. Ayrton Colgo. Domina. Tenta abrir espaço. O Cauli tá em cima dele. Fecha ali pra não deixar cruzar. Gianluca também tá chegando. E o Libertar tá tendo um certo espaço, hein. Olha só essa bola pro atacante. Girou. Bateu. E perdeu. Cara, melhor lance até agora. Fora o vacilo que a gente deu lá com o Joaquim no primeiro tempo. E eles acharam muita facilidade, né. Olha o giro. O cara ficou muito com espaço pra virar, pensar e chutar. Tô achando que daqui a pouco a gente vai ter que mexer no time, hein, rapaziada. Vamos insistir mais um pouquinho com os onze que começaram. Tem Yuri. Bora lá pro Soteudo. Encosta ali o Marcelo. Vamos dar um gás. Vai pra linha de fundo. Olhou pra área. Meteu. Cruzamento fechado. Bola quase direta pro gol. Silberto. Tocando pelo meio. Vai saindo Bahia. Olha a boa bola pro Soteudo. Escorou no Miteiro. Everton Ribeiro deu no Yuri. Já esperou o Soteudo aparecer. Adiantou ela pro Everton. Yuri passa aqui. Bola pra ele. Gol. Golaço. Gol do Bahia. Do artilheiro. Do artilheiro. E Yuri Alberto. É do Bahia, moleque. Mete, marcha. Bota a bola na rede. O trio ofensivo funcionando. Yuri Soteudo. Soteudo. Everton Ribeiro. E do Everton pro Yuri. O Bahia vai garantindo a vaga nas quartas de final com esse gol. Apesar da gente conseguir o gol, velho. Vamos sacar ali o Leostadini. Tá 25% de condicionamento. Vamos colocar o Tassiano nessa parada. Mas também tem que olhar ali a defesa, né. O Joaquim entregou essa paçoca porque ele tá 5%, cara. Ou seja, é uma seta pra baixo. Aqui no patch os caras utilizam esse esquema. Mas aí significa seta pra baixo. E o Alberto, cara, tá 100%. Vou manter ele. Mas o Soteudo já deu uma cansada. Vamos de Bruno Henrique. Aí tem o Libertad já chegando. Bola cruzada. Ih, caraca. Aquele cara é experiente ali. O Camisa 20 é o Rock Santa Cruz. Será que ele joga até hoje, mano? Ou é um cara mais novo ali com o mesmo nome? Sai o time do Bahia ali, ó. Tranquilo, velho. Sangue gelado. Nada de afobar. É só passe. É só tapar de ladinho. Gilberto dá uma carregada. Tem o Everton pedindo. Mas no meio tá o Jean. Agora chega no Cauli. Oh, meu pai. Boa. Deu bom, hein. Deu bom. Adianta o time. Vem tabela. Prepara Cauli. Bate colocado. Tem chegada ali pela beirada. O cruzamento. O toque pra trás. Ainda bem que eles erraram. Vamos encaixar o nosso contra-ataque. Tá seando. Adiantou pro Cauli. Tá disparando o Everton Ribeiro. É bola pro Miteiro. Vamos lá. Yuri pede no meio. O Everton volta pro Cauli. Adiantou no Yuri. Bruno Henrique dominou. Bateu. E perdeu. Merecia de novo. A gente tá encaixando os contra-ataques, mano. Totalmente bem pensados. Não é nada afobado. É só o tapa no momento certo. E a finalização que não foi dessa vez. Bora Bahia. Bora Bahia. Everton Ribeiro tocou pro Yuri. Vai chegando. Defesa do Paraguai. Tira, hein. O Libertar afasta. Vai terminar o jogo. Tamo por conta do Juizão. E eu dei um delay danado, mano. Eu viajei. Eu tava chamando o nosso goleiro de Rossi. É o Gabriel Arias. Aqui o Yuri. Alberto domina. Toca pro Miteiro. O cruzamento cabeçada. Tirou a defesa. Everton briga. A sobra é do Gilberto. Tentou o passe. Volta pro Tassiano. Não tem mais tempo. Fim de jogo. Estamos nas quartas de final da Libertadores da América. Só vamos, Bahia. Enquanto não sai o sorteio aí do próximo adversário, a gente olha a tabela do Brasileirão. Temos que buscar, né, pai? A Libertadores do ano que vem, caso a gente não vença essa. E tamo aí empatados com o sexto colocado, que é o Palmeiras. A gente tem o mesmo número de pontos, porém o saldo nosso ainda é negativo. Pra esse jogo, vamos ter que começar com o Deivinho, hein? Yuri Alberto bem cansado. Seta pra baixo. Deivinho vai pro jogo. E vamos ter que também botar o Marcos Felipe, que o Gabriel Arias tá 5% de condicionamento. E bola rolando é contra o líder dessa Série A. É o Galo Mineiro. Se a gente ainda quiser sonhar, almejar o título, esse jogo direto aqui na Arena MRV pode ser a braba, hein? Pra gente chegar chegando. Marcelo traz a posse de bola, rola ela pro Soteudo. Ele acerta um bom passe aí pro Caulinho. Abre o jogo no Gilberto. Tenta trazer, ficou marcado. O time trabalha bem, mas olha só como o Galo fecha o meio, né, cara? Cerca a área toda. Marcelo ainda com domínio. A gente tem muito mais posse, mas precisa avançar. Agora tem um espaço. Achamos uma brecha ali, vem cruzamento pra fazer. Cara, o Caulinho tava sozinho, mano. Se o Everson não pegasse essa, era a bola na rede. O que faz o giro, solta uma bomba e espalma, Marcos Felipe. Grande defesa do nosso goleiro reserva hoje, que já foi titular por um bom tempo. Tem bola a tentar. Forcei, né? Forcei. É o Deivinho. Veio ajudar a defesa aqui, ó. Fez o desarme no Paulinho, cara. A vantagem do Everson é essa. O cara se dedica demais. Cauli faz a finta ali, adianta boa com o Marcelo. Tentou, cara. Se passasse ali no Soteudo, a gente ia ter espaço. Enfiada de bola. Vem chegando o Galo. O Marcelo bloqueando. Fora de tabelinha. Vamos que vamos. Aí bola para o Gilberto. Já vai adiantando. Dominou o Jean Lucas. Na parede. Fez para o Deivison. Ah, mano. Estava impedido, velho. Deivinho. Protege ali. Ganha de cabeça. Vai sobrando, mas sobra aí para o Galo, cara. O Zarate tentou esticar, forçou ali o passe demais para o Hulk. A gente só agradece. E boa bola agora. Cauli carregando o Deivinho, pedindo. Falta nele. Vantagem? Não teve. Vamos bater rapidinho. Vai, 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 Soteudo. Bota esse lance. Está dominando o Bahia. Bola ali para o Joaquim. Está apertando no meio. A gente toca tranquilo para o Cauli. Ah, falta de novo. Ele foi agarrado, mano. Enfiada de bola. Adiantou. Joaquim faz o corte. Marcelo vem saindo. Pode ser agora o nosso contra-ataque. Boa bola no Cauli. Está passando o Miteiro. Tem o Deivinho. Bola para ninguém. Vamos pegando a sobra. Marcelo. Vai, Bahia. Chegou no Soteudo. Preparou. Está ali o Cauli para o Deivinho. No contrapé do Deiverson. A gente pressiona a saída de bola do Galo. Valeu demais. Mas não sobrou para o Everton. Opa, sobrou com o Gilberto. Então vai. Só vai. Prepara ali. Bola enfiada no facão para o Ribeiro. Ele parou de correr. E olha o passe de presente para o Deiverson. Gol do Bahia. É do Deivinho. Na estreia do cara, mano. Na estreia. Ah, para. Na estreia do Deiverson. Ele mete bola na rede. E eu não sei se você é flamenguista ou se você assistiu aquela final de 2021 da Libertadores. Entre Flamengo e Palmeiras. O Andréas Pereira entregou a paçoca lá para frente, né? Para o Deiverson. E agora, de certa forma, mais uma paçoca. O cara é predestinado. Ele é muito sortudo. Ganha uma paçoca atrás da outra. A gente sai na frente. O Hulk é substituído. Lançamento para o Pedro Raul, cara. Olha onde ele está jogando. Recupera aí o Bahia. Já vai saindo. Gilberto para o Cauli. Vamos adiantando o Deivinho. Protegeu. Tocou para o Ribeiro. Os laterais já não acompanham mais, né? Querem segurar o resultado. Pedro Raul lançou o Paulinho. É perigoso. Boa demais, Joaquim, no desarme. E agora temos o contra-ataque. O zagueirão dispara. Vamos puxar o bonde. Marcação está vindo. A gente puxa com o Joaquim para ter espaço. Tocou para o Deverson. Caraca, mano. Fazer alterações. Sai o Everton Ribeiro. Vai ali o Biel. O Renato no lugar do Cauli. E os laterais estão mortos. A gente também altera. Mas no caso a gente precisa de um outro lateral. Não, né? O Juba está jogando bem também na esquerda na vida real. 88 minutos. Deivinho meteu o gol da vitória. E é contra o líder do campeonato em plena arena. NMRV. Mas o Galo não desiste. A gente mete seta total para trás agora. Vai recuperando ali com o Igor Vinícius. Tem que voltar ela no Marcos. Vamos lá, Marcos Felipe. Abre o jogo. O Bahia não tem pressa. O Bahia está ganhando mais um triunfo, irmão. Mais um triunfo do Bahia. Quando eu lembro, eu falo triunfo. A gente bate o Galo. Cara, o líder do campeonato. Deivinho predestinado. Com isso terminamos aí o primeiro turno. Na oitava posição. Empatado até com o quinto colocado. E tiramos aí três pontos do Galo. Agora a distância está em onze. Bom demais, hein? Cauli está cansado. Ele está a cinco por cento. Vamos ter que começar aí com o Renato Augusto. O Ribeiro também está bem desgastado. Vamos começar com o Biel. De resto, vamos com o resto do time. Estamos na Nelquímica Arena para pegar o Coringão. É mais um jogo fora de casa. Os três jogos do episódio de hoje fora de casa. Até agora a gente venceu os dois. Vamos em busca dessa terceira para acreditar. Não só chegar no G6, mas acreditar em buscar o título desse brasileiro. Felipe Augusto toma uma trombada do Cittadini e fica na saudade. Aí o Yuri. Toca lá para o Soteudo. Adiantou o Biel. Tranquilo. Faz o giro. Mete a boa. Yuri Alberto. Não chega ali, né? Teve um desvio. Mas está tranquilo. Está com a gente ainda. Inversão para o Marcelo. Vamos chegar de boa. Tentou a bola por cima. Forçando, né? A gente tem que abrir mais os pontas. Felipe Augusto dominando. Tentando. A gente vai dar o bote na braba. Mas ele recupera. Ainda com o Wesley. Olha o Corinthians tentando espaço aí pela beirada. Matheus Araújo no domínio. Tentou abrir o jogo. Vamos marcar forte aqui, irmão. Só fecha. Já pegou o Bahia. Hora de contra-ataque, bebê. Biel esticou para o Yuri. Tem passagem do Soteudo. Se liga nessa inversão sensacional. Soteudinho limpou. Preparou. Olhou. Rolou. Caraca, mano. Nem para o Yuri, nem para o Biel. Mas o que é isso, cara? Era tudo certo aí para a gente meter um a zero. Marcos Felipe já abre o jogo na moral ali para o Biel. Domina bem o time do Bahia ali na questão de passes, né? Olha o Renato Augusto. Lei do ex hoje. Cara, passou entre as pernas do Maicon ali. Vai sobrando para o Yuri. Tenta ajeitar. Não consegue. Ganhamos, hein? Botar no chão. Renato abre o jogo para o Gilberto. Tem passagem ali do Biel, mas ficou marcado. Então volta no meio. Marcelo sempre ofensivo, chegando junto também. Dá uma parada. Olha aí para o Renato. Mete esse tapa para ele. Vamos lá, Renato. Rolou, tramou ela com o Biel. E o Yuri abriu para o Gilberto. Tem escanteio, mini escanteio. Meteu na bagunça para o Renato. Volta no Jean e emenda para o gol. Fraco demais. Vamos lá, vamos sair para o jogo. Yuri Alberto. Isso, garoto. É o segundo tempo, rapaziada. O Bahia tentando tomar conta e está tomando conta do jogo, né? Só falta a gente carimbar essa bola na rede. Bola voltando para o Renato. Tem espaço para chutar, para tentar o drible. Conseguiu a finta. Bateu bonito. O golaço do Renato. É gol. Gol do Bahia. Um golaço. Caraca, mano. Que golaço. Não sei como, mas a gente conseguiu meter a finta ali no volante corintiano. Nessa roladinha deixou ele na saudade. Uma canhotaça no ângulo. Lei do ex com vontade, hein? Matou, cara. Que lei do ex bonito, hein? Bolaço. Jean Lucas pegando essa posse. Vamos lá. Biel, tranquilo. O Corinthians está perdendo. A gente está vencendo, obviamente. Então é ter tranquilidade para trabalhar essa aí e acertar, né? Simplesmente não erra o passe para originar um contra-ataque para os caras. Aí vem boa bola. E Yuri? Já tenta também a lei do ex, o Yuri. Chamou na tabela com o Soteudo. Dominou para chutar. Furou. O zagueiro tira. Volta com o Renato. Tentou no Jean Lucas. Pé de ferro. Bola nossa. Tudo normal. Vai circulando, irmão. Vai circulando. Marcelo apareceu. Está cansado já. Volta essa jogada no Cidadini. Aí o tapa para o Renato. Pode carimbar para o gol. Caraca. Falta nele. O melhor batedor que temos é o Biel, hein? Para bater de perna à direita. Então vamos lá na cobrança. Biel vem no capricho, no talentinho. Valentinho bateu. Bateu forte demais. Acabei tirando muito. Mas essa bola tinha endereço se viesse um pouquinho mais baixa. Hora de tirar os cansados. Vem Juba para o jogo. Vem Igor Vinícius sempre alterando os laterais. Renato Augusto está bem cansado. Mas vamos tirar o volante, né? Vai estar se andando no lugar do Jean. Lá no ataque. Cara, dei vinho, velho. Acho uma boa, né? O Yuri já deu uma riada. E obviamente o Bruno Henrique sempre entra para dar um gás. Apesar de estar seta para baixo. Aqui tem falta para o Corinthians. Levantamento. Renato Augusto desviou. Voltou. Taciana afasta. Sobra para o Corinthians. Sobrava, né? A gente já desarma. E vai dar um contra-ataque maneiro. Maneirão demais. Vamos lá, Bruno Henrique. Soltou essa bola para o Biel. O Veríssimo voltou para o Corinthians. Está ali. Biel tentou para o Deivinho. Mas ela não chega. Caramba, o Biro disparou. Está no perigo demais. Chegou. Oh, mano do céu. Tira daí, pelo amor de Deus. Salvou o Arias. Cara, que vacilo da nossa marcação naquele cruzamento. Bola sobrando. Ainda está com o Bahia. Dá um respiro, mano. Caraca, salvou o Arias. Que defesa. O Corinthians vem todo para o ataque. A gente está aproveitando ali para sair com categoria. Luciano Juba. No peito do BH. Já chamou o Renato Augusto. Está acabando o jogo. Deivinho. Demorei para tocar para ele. Ele ficou impedido, cara. Só o pezinho ali à frente. O Corinthians faz algumas alterações. Vai com tudo aí para o último lance. E talvez, hein. Vamos ver quanto de acréscimo o Juizão vai dar. Aqui o Deivinho recupera. Volta no Cittadini. Adiantou essa na Braba. Vamos inverter o jogo BH. É isso. É no Biel. 4 de acréscimo. O Biel carrega. Apareceu ali o Igor Vinícius. Biel no facão. Cara, mandou para a lateral, velho. Pode acabar, Juizão. Pode acabar essa bagaça. Fim de papo. Batemos o Corinthians com o Renato Augusto. Metendo um golaço na Neoquímica. Esse episódio eu saio feliz com o time, cara. Porque a gente não tomou gol. Eu não me lembro de outro episódio que a gente terminou sem levar gol. E olha só. O Galo tropeçou empate com o Flamengo no Maraca. A gente diminui para 9 pontos e entramos no G7. Como o Flamengo venceu a Copa do Brasil, a gente está garantindo a vaga para a próxima Libertadores. Nessa posição. E jogamos o Corinthians para a zona do rebaixamento. Cara, o Renato Augusto, será que ele rebaixou o Corinthians? Metendo esse golaço? Caramba, hein? Vamos ficando por aqui, rapaziada. Próximo episódio tem muito mais. E vai ter o sorteio aí das quartas de final da Liberta. Esse é o Google's Patch e é exclusivo de PC. O melhor patch já criado para o PES 2021. Que atualmente, até hoje, é o melhor jogo que se tem. O mais realista. E ele ainda com essa imersão do patch fica inacreditavelmente perfeito. E para quem tem um PlayStation 4 ou PlayStation 5, também é atualizado através do Option File. Tanto para o PES 2020 quanto o PES 2021. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima.